Salve, salve, galera do canal BlogRock, aqui é Douglas Pinheiro e este é o quadro Giro Mensal, notícias e lançamentos, mês de janeiro, 2023, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e compartilhe o vídeo com seus amigos, começando com as notícias, deste mês de janeiro no Giro Mensal e começamos com uma péssima notícia, o Xamã anunciou o fim de suas atividades, isso mesmo, o Xamã que recentemente em 2022 lançou um excelente álbum, da qual a banda iria fazer uma turnê por todo o ano de 2023, porém já no início de janeiro, o baterista Ricardo Confessori, o único membro que esteve presente em todas as formações do Xamã, se envolveu mais uma vez em uma briga nas redes sociais com os fãs, o motivo? Política, inclusive um dos fãs envolvidos na confusão, pretende processar o Ricardo Confessori, a briga rendeu tanto que infelizmente os membros do Xamã, Luiz Mariucci, Alírio Neto, acabaram anunciando a sua saída e o Xamã está encerrando as suas atividades, por tempo indeterminado, cada integrante irá seguir em seus projetos, Luiz Mariucci por exemplo, já está seguindo com o seu projeto sinistra, inclusive já realizando shows e promovendo o disco novo, e o Alírio Neto seguirá firme no tributo ao Queen, Queen Strava Ganza, e ainda tem dois discos solos para lançar pelo selo Frontiers Records. Desejamos a todos os integrantes do Xamã sorte em seus projetos, e quem sabe um dia eles possam retornar. Rio Nervosa anuncia a saída da vocalista Diva Satânica, a banda que havia recentemente anunciado a entrada de uma segunda guitarrista, acabou por anunciar a saída da vocalista Diva Satânica, que registrou um único disco com a banda, o Perpetual Chaos, um excelente trabalho, porém Diva Satânica irá seguir com outros projetos. Porém, Pri Camaral, em entrevista ao canal do Gastão Moreira, informou que já escolheu a nova vocalista, e que a banda já está trabalhando em um novo álbum, porém que neste momento não poderia revelar quem era. Então podemos dizer que o Nervosa continua na ativa, já tem uma nova vocalista, já está trabalhando em seu novo álbum. Lembrando que a guitarrista e fundadora do Nervosa, Pri Camaral, atualmente mora na Itália, e a banda segue firme e forte. E por falar em Nervosa, Krypta, a banda que segue com as ex-nervosas Fernanda Lira e Luana Demeto, celebra a marca de um milhão de visualizações em seu videocrype com a Krypta, e também anuncia que neste ano de 2023, elas lançará o segundo disco. O Krypta já está gravando o segundo trabalho de inéditas. A banda segue firme e forte, prometendo outro disco, Matador. E o NX Zero anunciou o seu retorno. Pois é, meus amigos, o Xamã encerrou suas atividades, e o NX Zero anunciou o seu retorno. O vocalista de Ferreiro estava seguindo em carreira solo, porém acaba de anunciar o retorno da banda. Pois é, o NX Zero é aquela banda ame ou odeie. Infelizmente, neste mês de janeiro, tivemos algumas perdas. Jeff Beck, um dos maiores guitarristas de todos os tempos, e faleceu aos 78 anos de idade, após contrair de forma repentina uma meningite bacteriana. Mesmo com 78 anos, Jeff Beck não estava doente, e continuava seguindo com seus discos, projetos e shows. Inclusive, em 2022, Jeff Beck chegou a participar de algumas canções do álbum Page No. 9, de Ozzy Osbourne, e lançou um disco em parceria com o Johnny Depp. Jeff Beck entregou um excelente disco. Faleceu também Lisa Mary Presley, filha única de Elvis Presley. Faleceu aos 54 anos, vítima de um infarto fulminante. Também outra perda que ninguém estava esperando. E morreu aos 73 anos, Tom Verlaine, vocalista da influente banda punk televisão. Até o presente momento, ainda não foi revelada a causa da morte. Porém, começamos janeiro de 2022 com estas perdas. Perdas irreparáveis. E no mundo dos shows, Paul Diano, o ex-vocalista do Iron Maiden, é a primeira atração internacional a realizar turnês. Porém, a primeira data de sua turnê, turnê com 31 shows, o primeiro show ocorreu em Fortaleza. E infelizmente, além de atrasos, Paul Diano só conseguiu cantar 5 músicas e teve que deixar o palco. Infelizmente, Paul Diano, que era para ter chegado 3 dias antes da apresentação de Fortaleza, acabou chegando na véspera do show. Ou mesmo não quis cancelar o evento. Porém, Paul Diano chegou numa situação, infelizmente, lastimável. Após deixar a Croácia 9 dias em Londres, Paul Diano tentou embarcar duas vezes para o Brasil. Mas a companhia aérea não permitiu. Paul Diano só conseguiu embarcar no Brasil graças a Chris Daly, que foi baixista da carreira solo de Bruce Dixon. Ele acabou vindo junto com o Paul Diano. Chegando no Brasil, a Estética Torta, que é responsável pelos shows de Paul Diano no Brasil, tem oferecido a mesma assistência oferecida a Paul Diano na Croácia. Paul Diano chegou ao Brasil bem debilitado. Por isso, os shows de Fortaleza e Recife e Paul Diano não conseguiam entregar boas performances. Mas, porém, no decorrer da turnê e com todos os cuidados médicos, Paul Diano poderá concluir a turnê, que se iniciou em 27 de janeiro e que será concluída em março. Vamos ficar na torcida para que Paul Diano se recupere e consiga entregar bons shows. E o Halloween adia shows devido a uma doença de Andy Davis, da qual ainda não foi revelada. A gente fica na torcida para que Andy Davis se recupere e possa realizar os shows no Brasil. Seguimos agora com os principais lançamentos do mundo do rock. E o primeiro lançamento de 2023. Para os fãs de Death Metal, o Obituere está lançando o seu novo trabalho, mantendo a mesma pegada e o mesmo estilo de discos anteriores. Se você curte o Obituere, principalmente os dois últimos trabalhos, pode ir fundo nesse, porque o disco está excelente. Porradaria, do início ao fim, com o seu som característico. Excelente trabalho. E o Maneskin anuncia o novo álbum, que se chama Rush. E eles usaram muito bem o marketing, claro, realizando uma cerimônia de casamento. Lembrando que o novo disco conta com a participação especial do guitarrista Tom Morello, do Rush and Guns The Machine. O Maneskin é aquela banda, ame ou odeie, ou você vai gostar ou você não vai gostar. Eles mesclam um rock, pop, um pouco de eletrônico, enfim, é a banda do momento. E para os amantes da música pesada, Catatônia está lançando o seu novo trabalho, Sky Void of Stars, mantendo a mesma pegada e o mesmo estilo de discos anteriores. O Catatônia sempre lançando bons discos. E o Sabaton está lançando o EP Heroes of the Great War. É aquela banda que se você gostar de uma música, você vai acabar gostando de todas. O Sabaton é a banda especialista para falar de guerras. Eu particularmente adoro essa banda. Pensa numa banda que lança um disco atrás do outro. Vale a pena ouvir este EP. Vale a pena acompanhar os trabalhos do Sabaton. E o nosso Arroz de Festa Europeu. Pois é, ele sempre está aqui nos lançamentos. Todo ano ele lança pelo menos dois ou três discos. Estamos falando de quem? Rony Romero. Rony Romero está lançando o seu segundo disco solo. Porém, o disco de covers. Raising of Rev Rádio. Onde Rony Romero traz diversos covers de diversas bandas que o influenciaram. Um excelente material feito pelo selo Fronties Records. É, meus amigos. Rony Romero não para não. Sempre lançando discos em diversos projetos. E esse é mais um. E o lendário guitarrista Steve Vai está lançando o disco com a parceria VaiGash. Mais um excelente trabalho que vale a pena ouvir. E encerrando os lançamentos. Mês de janeiro 2023. No quadro giro mensal. O Yara Hippie. Banda que tem 54 anos de carreira. Está lançando o seu 25º trabalho de estúdio. O excelente Chaos One Color. Que disco sensacional. O Yara Hippie se superando. Trazendo o excelente Bernie Charm. Ex-plemantes. Bernie Charm está desde 1986 à frente dos vocais do Yara Hippie. A banda que segue atualmente apenas com o único membro integrante de sua formação atual. E é o guitarrista. A banda que nos últimos anos perdeu boa parte de seus integrantes. E esses foram os lançamentos mês de janeiro 2023. Para o quadro giro mensal. Desejamos a todos um ótimo 2023. E o canal Vlog Rock segue com a meta de 40 mil inscritos. E com grandes novidades no decorrer do ano. Não deixe de nos acompanhar. Porque todas as quintas às 19 horas tem vídeo novo no canal. Eu, Douglas Pinheiro, me despeço. Obrigado. Valeu. Até a próxima.